A equipe do português aí, matou o cachação, olha o brejeiro aí, olha a luta aí. Olha o lugar, olha o rei da porcada lá, português. Tem mais, tem mais quanto mesmo? Mais dois. Nossa, e um leitãozinho, o português só mata leitão, meu Deus do céu. Ah, leitão é fácil, cachorrada pega fácil, leitãozinho. Tchau, obrigado. Cortar um pauzinho.